Ele meio que falou que a Yasmin Bruner tá feia. E tá? Uma mulher de 35 anos que já passou do ponto. E mais do que isso, ela tem tatuagem. E mais do que isso, é só você ver o histórico de homens da vida dela, você vê que ela estragou a vida de todos eles. Então, a gente tá falando de uma vampira humana, uma vampira de energia. Cara, as pessoas só são conseladas quando elas estão certas. Então, o Rodriguinho falou uma verdade. Ah, eu lembro que eu era adolescente, a Yasmin Bruner era uma top model. Cara, já faz pelo menos 20 anos que eu não sou adolescente. Então, ela já passou do prime. E o pior de tudo, ela tem tatuagem. E deixa ela no nível muito abaixo de todas as outras mulheres. A tatuagem estraga qualquer mulher. E acima, você vê o que aconteceu com a vida do Gabriel Medina depois do namoro com a Yasmin Bruner. Ela fez ele parar de falar com a mãe e com o pai. Aqueles problemas com a Confederação Brasileira de Suf. Tipo, ela sugou toda a energia vital do Gabriel Medina. Então, eu sempre aviso. Fujam de mulheres assim, rapaziada.